Fala galera Tamo de volta pra casa Já tamo passando aqui em Rio de Janeiro Nossas férias na praia acabou Vamos retornar pra casa Agora Já deixa o like no vídeo aí Quem não é inscrito Já se inscreva também no canal Pra dar uma força Compartilha aí Nós estamos juntos Vê se não calou Que tá aqui Tô andando de moto Seja quente Ainda tá frio Essa rotatória aqui Tá barril Tá cheio de buraco A fábrica de chocolate aqui em Ilhéus galera Tá cheio de barrilhante aqui ó Essa daqui ó Chocolate caseiro Ilhéus Quem gosta de chocolate Deixa um ui aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí, galera, aqui é o Banco da Vitória. Tchau, tchau. 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 Banco da Vitória, galera. Vamos só na moia, tamo sem pressa, né? Já tamo por cá, galera. Já tamo aqui dentro da cidade de Itabuna. Sinalzinho aberto. Próximo aqui tá fechado, hein? Itabuna, Bahia. Cidade arrasada aí pelas... Pelas fortes chuvas aí, enchente. Pouco se recuperando. Muita gente aí sofrendo aqui em Itabuna. Devido... Devido... Devido isso aí, hein, galera. Outro sinalzinho aqui. Ó a feira aqui, Itabuna. Ó a feira que tá abuna aqui, ó. Ó o cara passou voado, véi. Ah, é, galera. Hoje é... Hoje é sexta-feira, mano. Hoje é... É a feira do Pontalzinho. Mais outro radar, cinquenta por hora. O cara do busão vem vindo pro nosso lado. Chega a dar medo. Sinalzinho aberto. Vamos embora. Tchau, 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 tchau. Olha o rodoviário da Itabuna aí, galera. Aqui é o centro comercial de Itabuna. Aqui é o centro comercial de Itabuna. Aqui é o centro comercial de Itabuna. Vamos lá. 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 Vamos lá.